Mano, que abaixa o rosto dela, mano, que comecei o rosto, mano Pega a disciplina dela aí, ó Isso aí é pra ela aprender a respeitar os irmãos aí, vai ser disciplinada aí Tá tirando os irmãos aí que tá no privado aí, ó Tá vacilando aí, ó Calma aí, calma aí, calma aí Só é o certo, só vai ser o certo aí, ó Calma aí também, que dá certo Me tiraram, por favor Não vamos deixar, não vamos deixar Não vamos deixar, velho, porra Ela tem que tá lá, tem que tá viva, velho Só afirma, tudo certo, só afirma, tudo certo Tá de exemplo aí, ó De exemplo aí, entendeu Pra demais aí também, pra demais Mulher quer tirar os irmãos que tão presos no privado Daquele jeito, ó Daquele jeito, ó Sem simpatia pra errada Daquele jeito É, tá no sofrimento lá, entendeu Se segura Não se segura Tá entendendo Só nisso tu vê que o irmão te ama, mano Não vai jamais se lave a dano Não vai te decretar, mano Olha, tá vendo uma moto aí, segura o celular Pega a visão aí É o mesmo, é o mesmo Tá bom já, mano Pega a visão aí, ó Aí você Faz outro vídeo aí Ela explicando como que aconteceu isso com ela aí, mano É, graças a Deus